Começa mais uma vez a temporada do futebol varziano e não poderia começar de maneira diferente. No jogo de abertura da minha e da sua da nossa Supercopa Pioneer 2020. A arquibancada em festa. CDC Doroteia, este é o lugar. A Varja respira Supercopa Pioneer. E vocês vão acompanhar conosco todas as emoções no meu, no seu, no nosso canal web. DND Play. Estamos aqui com o pioneiro Sérgio Pioneer, tá certo? Idealizador da Supercopa Pioneer, a competição consolidada no cenário do nosso futebol varziano. A temporada 2020 dá o pontapé inicial com o pé direito, né Sérgio? É, graças a Deus, ô Pedro, eu tava preocupado com a chuva, que previsão era de chuva a semana toda. Desde sábado tá chovendo, até ontem choveu. Graças a Deus hoje, mais uma vez, Deus premiou a gente e não caiu uma gota de chuva aí. Queria agradecer todo mundo aqui, você mais uma vez narrando o nosso campeonato aqui na abertura, tá? Queria te agradecer. E mais uma vez eu te digo, a Recípio que é verdadeira. Da mesma forma que você nos agradece pelo nosso trabalho, nós agradecemos pelo seu excelente trabalho, por você ter essa iniciativa e se propor a fazer uma grande festa pra um povo tão sofrido, que tem diversas vezes a sua alegria, aonde? Na beira de campo. E hoje não foi diferente. Um show pirotécnico com a torcida, um ambiente agradável, respeitoso. A organização de parabéns. Parabéns, viu Sérgio? Parabéns pra nós, Pichô. Obrigado pra todo mundo da organização e você também. Tamo juntos, beleza? Mais uma vez, Silvio Oliveira, Barro Branco, atual campeão da Supercopa Pioneer, vai enfrentar a equipe do Palmeirinhas do Paraisópolis. A Pinto Abitrupola rolando no CDC Donauteia. Passa em profundidade, dominou, pintou, cruzamento, fez a batida na trave. Bem Barro Branco, Maurício. Maurício Malmau, Maurício Malvado, encara a marcação. Dois na marcação, Maurício Malvado colocou entre as pernas e é falta, é falta, é falta, é falta, é falta, é falta, é falta nele. Vem aí, equipe do Barro Branco, autoriza o árbitro. Pinto o levantamento na área, toque de cabeça. Gol! Gol! É do Barro Branco! Maurício Malvado, Maurício Malmau, abre o marcador! Afasta a zaga do Palmeirinhas, domina a fumaça, faz a devolução, belo, passe, fumaça, impenetra, equipe do Palmeirinhas, afasta a zaga! A gente tá com carinho, a bola na marca do corner, autoriza o árbitro do Fábio Florindo, pintou o levantamento na área, olha o toque de cabeça, a bola passou, sobrou, maitando! Defesa do goleirinha, defesa do goleirão da equipe do Barro Branco! O Charlinho joga a bola pra fora, sendo o arremesso lateral, já cobrado! Trabalha a pós-bola dessa vez a equipe do Barro Branco, Charlinho, do jeito que deu, aciona o Maurício Malmau no comando de ataque, faz o domínio, deixa o corpo, protege a pós-bola! Tá na área, pintou a batida pra fora! Pintou o levantamento na área do Barro Branco, passou pelo fumaça, afasta com estilo de bicicleta o pit! Entre os braços e a pinta, final de primeiro tempo, vamos pra um rápido intervalo! Estamos aqui, pessoal da DND Play, nada mais, nada menos, com o Maurício, apelidado carinhosamente por Maurício Malvado, Maurício Malmau! Por que Malmau? Porque não tem dó da zaga adversária, foi artilheiro da competição Supercopa Pioneer no ano passado, tá certo? E já deu aí o seu cartão de visita, tá certo Maurício? Parabéns e muito obrigado por estar falando conosco! Primeiramente uma boa noite aí a todos, gratificante estar podendo abrir o pra cara aqui, estar ajudando meus companheiros, Viemos trabalhando muito forte essa semana pra estar fazendo uma partida excelente, esperamos que o segundo tempo possa ser melhor que o primeiro e sair com a vitória, que é o que mais interessa! Estamos aqui com o Fumaça, meio atacante ali da equipe do Palmeirinhas, a temporada 2020 começa o nosso futebol varziano, tá certo? O Palmeirinhas tomou o gol ali, por pouco não tomou o segundo gol, teve instruções do técnico, o que você acha que o Palmeirinhas tem que fazer diferente pra buscar um empate ou até virar essa partida pra essa segunda etapa? Nosso time tá respeitando muito, não que não possa respeitar o adversário, mas se você não tiver um pouquinho de ousadia, sair, jogar, ficar acanhado, respeitar, você respeita atacando, então nós temos que atacar, nós estamos atacando com dois, esse cara tá atacando com quatro, essa que tá dando a diferença, e quando a gente chega aqui eles estão atropelando nós, nós ainda estamos meio que acordando no jogo, e quando acordar, se acordar, às vezes acorda tarde demais, mas agora o treinador deu uma sacudida em nós ali, e nós vamos, se Deus quiser, vamos acordar, vamos empatar, se der tempo, vamos até virar o jogo, tá bom? Aptuábito, bola rolando pra essa segunda etapa. É o Santiago, chamou a responsabilidade da cobrança, passa, levando muito perigo, a bola passa à esquerda, do ângulo superior do goleiro Léo, fica com a poste de bola aí, equipe do Barro Branco agora no comando de ataque. Um pra cá, dois pra lá, viu bem ali, se desvencilhou da marcação, o Charlinho. Soltou pela direita, pintou o cruzamento, a batida passa, levando o perigo. A bola passa beijando o poste direito, da meta do goleiro Léo. A torcida vai fazer uma grande festa, é batucada, é show pirotécnico, é bandeiras tribulando. É quando o técnico conhece o seu elenco, trabalha com homens de confiança, lá vem Barro Branco, pintou a batida. Espa! O Machuninho! Um pombo sem aso, uma sapatada, pelo lado esquerdo do comando de ataque. Bola na marcada pequena área, toma distância, bola é bola, a euro a bola oficial dos nossos gramados. É de os braços e a pita, fim de papo, fim de jogo. Barro Branco, estreia com o pé direito, garante três pontos no jogo de abertura da Super Recopa Pioneer 2020.